E eu vou estar Esperando de A.R. e de Hungry Na Yote de A.K. Todo bode que é conhecido E não abandonar É o bode do beat que porta a palavra voar Tempo que ele está evidente e vim com vários carros Tempo que ele estranha de ligar, tô de batalho Se vim abalançando, vai ser logo enquadrado Pode ser fadado ou disfarçado Tempo que ele estranha pela batata no fogo Tempo que ele estranha... O bode do cheiro já fica aguardando Tão a conta da 5, o bem está passando Tempo que ele estranha de descarregar o pé A prima não perde, tempo que atender os clientes Fique, tés Porque a banquidade não é a mesma mão que pende Até no later, lembramos irmão no soforo Aguarda na volta do cheiro e do fogo Na moral, papo reto, aqui nem precisava ter trilho de trem lá na entrada porque aqui eles não entram, mano Tem mó tempão que eles não vêm de blaze de barca aqui, aqui eles só tentam de caveirão Aqui não tentam, porque aqui é o bloco do fuzil bonito, porra Se eles tentarem, e eu vou estar, esperando onde é, e de rugri, né, ó, ti, já, cá Sou do porro de guia, de lá, pra donar, baratão e o fim de que bota, a luna pra voar Ah, 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 ah Eu te desjogar, tá lá e aí, eu vou falar pra tu A Beltrão e a Igrejinha, Xurupito e os Zulu Canta a gala e o sabia, sou a Muslima de fortalecer E os apiculados, o baqueção por um CD Mas, aqui é o viradouro, não fude no gigatinho Tá ligado, meu parceiro? Ó o sal sudden do Renatinho, porra